Olá, Calouro e Calouro Ninter, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Polo Cascavel Centro. Eu sou Cecília e eu e Sérgio fazemos a gestão do Polo de Cascavel. Antes de apresentar o Portal Univirtus, eu quero apresentar para vocês a nossa equipe que está à disposição para te auxiliar para que você alcance a tão sonhada formatura. Sérgio, gestor comercial. Henrique, administrativo. Matheus, comercial. Daniel, orientador. Tiago, orientador. Matheus, orientador. Jussara, monitora. Lourdes, exaladora. Nós estamos aqui na rua Carlos Gomes 3879. O nosso horário de atendimento atualizado está sempre lá no nosso Destaque do Instagram. Então confere lá. E agora eu vou mostrar para vocês o nosso Univirtus. Você consegue acessar o Univirtus por este caminho que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Você consegue acessar pelo navegador do computador, navegador do celular ou através do aplicativo Ninter. Porém, pelo aplicativo você não consegue fazer as avaliações, mas você tem acesso às aulas, a carteirinha estudantil e também ao financeiro. Na sequência, você vai colocar o seu RU e a senha. Geralmente a primeira senha são os seis primeiros dígitos do seu CPF. Aí você vai clicar aqui no Univirtus. Na sequência, você vai vir no menu Meus Cursos e vai selecionar o seu curso de graduação. Dentro dos cursos, você vai verificar que debaixo da disciplina ele vai ter qual é o módulo que essa disciplina corresponde para depois você vir em calendário, verificar qual é a data dessas avaliações. E também tem o período desejável para que você assista às aulas. Lembrando que se você não conseguir acessar dentro desse sistema as aulas, elas ficam disponibilizadas aqui gravadas enquanto seu curso estiver ativo. Para acessar a aula é muito simples. Basta você clicar na disciplina e vir aqui neste menu em Iniciar. Ele vai abrir nesse formato e aí você tem a opção de assistir a videoaula por aqui, ver o material de impressão e também os slides ou vir através deste menu. Lembrando que através desse menu você tem outros textos para você fazer a leitura e o vídeo dividido em pequenas etapas. Então nós sempre aconselhamos que você venha por aqui porque você vai conseguir ter um aproveitamento melhor. Voltando dentro da disciplina, ele vai ter aqui também o link Tutoria onde você consegue tirar dúvidas online com o seu professor da disciplina. Então toda dúvida que você tiver de conteúdo, você pode vir aqui perguntar para o professor. Aqui embaixo você também tem a parte de material complementar com cronogramas e agendas de orientação para os estudos. Dentro de avaliação, você consegue fazer as suas APOL, que são as atividades pedagógicas online. Elas são com consulta e depois você consegue vir aqui e verificar o gabarito, verificando o que você acertou e o que você errou. Então tudo isso fica aqui disponibilizado. Lembrando também que aqui dentro da disciplina a gente tem o simular notas. E esse simular notas você consegue verificar o peso de cada disciplina e também as médias para aprovação. De qualquer forma, aqui embaixo vai estar linkado também explicando e mostrando com mais tranquilidade como eu faço as minhas APOL e também como eu faço as minhas avaliações, as minhas provas. E agora, para a gente finalizar esse momento de boas-vindas, eu quero que vocês firmem um compromisso com vocês mesmos de que vocês vão sempre abrir o portal Univirtus e estudar bastante para que vocês consigam chegar à formatura. Tenho também mais um pedido para fazer para vocês, que mantenham sempre seus contatos atualizados dentro do portal Univirtus, porque a gente manda sempre recado para vocês via WhatsApp para os números que estão cadastrados dentro do sistema. Então é muito importante que os seus contatos, principalmente o WhatsApp, estejam atualizados dentro da plataforma. Se você não souber ou não conseguir fazer, entre em contato aqui com o WhatsApp do povo que nós te auxiliamos. Desejo a vocês que sejam bem-vindos ao Ninter e excelentes estudos! Obrigado!